a tomar uma brisinha, e aí o rapaz foi lá, tirou umas fotos, filmou e pronto. Ó, o que eu acho é que essa história tem, realmente, como toda história tem vários lados, eu acho que isso aqui demonstra um momento frágil dela. Não consigo acreditar na hipótese de que ela armou tudo isso, que ela teria chamado um fotógrafo, como muita gente tá falando na internet, que, ah, foi combinado, vamos mostrar um momento dela triste, chorando, pra ela se fazer de vítima. Eu até fui atrás... Mas ela não tá chorando? Não, ela tá abatida, tem um momento que ela mostra ali bem, sabe? Ela tá abalada, e aí o que as pessoas me falaram, ela tá triste, tá triste. Vão umas fotos dela de 500 meses atrás e falam absurdos, como que ela não vai ficar chateada? Qualquer um ficaria chateado. É, mas aí que tá. O que eu queria entender antes, até de falar, ah, foi armado, não foi? Qual é o contexto que envolve o antes e o depois dessas imagens que a gente tá acompanhando aqui, nesse flagra que foi feito pelo paparazzi? Eu conversei com algumas pessoas próximas, tinham falado com ela durante o feriado, antes dessas cenas, desse flagra acontecer. E até posterior, e eles disseram assim, Matheus, a Patrícia realmente tá num momento muito triste. Ela tá muito, o momento talvez mais delicado da vida profissional dela. Ela tem se questionado muito sobre o programa de televisão, se de fato ela vai dar conta de sustentar essa briga, esse momento tão delicado nos bastidores. Ela, inclusive, tá fazendo acompanhamento médico, pra ter orientações, porque é um momento que ela tá se sentindo pressionada, abalada. Fragilizada, né? Fragilizada. E que, justamente pelo fato dela morar em frente à praia, e dela ter uma conexão muito grande, ela tem uma fé muito grande em emanjar, nas crenças dela, naquele momento ela sentiu que ela deveria ir à praia pra justamente rezar. Pra se energizar. Energizar, exatamente. Porque é natureza. Exato. E aí a religiosidade não é nem só religião. Exato. Né? Exato. Então o que ela fez é esse movimento de ir à praia, mas pra se reconectar ali com as energias, pra buscar uma força, porque era um momento que ela tava frágil. Então que não, de alguma maneira, de forma alguma, ela teria montado tudo isso pra gerar essa repercussão toda nas redes sociais. Pelo menos foi isso que as pessoas mais próximas me explicavam. Mas você acha que não? Que não foi armado? Não, acho que não. Acho que de verdade. Acho que ela não faria isso, porque ela sabe que qualquer coisa que for montada agora poderia atrapalhar muito a imagem dela, que já tá num momento aí das pessoas terem criticando, falando. Então, definitivamente, acho que não. Mas o Lucas Pazin, do UOL, falou sobre o momento que a Patrícia vive, que os amigos estão preocupados com ela, que ela tá muito abalada e realmente deve estar, claro. Mas até o paparazzi, ele falou numa entrevista que foi atrás dele, ligaram pra ele, que ligaram pra ele e falaram assim, ó, a Patrícia Poeta tá na praia. E isso a gente sabe que acontece também. Acontece muito. As pessoas ligam, não ligam. Acontece muito. Mas tem uma coisa aqui, o Lucas também conversou com o paparazzi, que chama Vitor Chapeta. E ele falou que depois que ele fez as fotos da Patrícia, ele conversou com a Patrícia. Ele falou o seguinte, espero que tudo melhore. E ela me respondeu, né, o paparazzi falando, eu não fiz nada intencional. Então, nessa hora, o paparazzi percebeu que ela tava mal mesmo e que pesou, né, na verdade, os comentários. Mas houve essa conversa. Então, houve uma autorização dela pra essas fotos serem divulgadas. Né, porque ele foi até ela. Ele perguntou se, né, espero que tudo melhore. Ela fala, eu não fiz nada de intencional. Se o paparazzi chega pra ela e fala, olha, posso postar as fotos? Ela fala, não. Fala assim, Patrícia Poeta é antipática. Aham. É. Tudo pra falar. Concorda? Concordo. Ela falar, tudo bem, pode colocar, é bom porque ela tá... Bom, já tá acontecendo tanta coisa, quer mostrar que eu tô sentada na praia. Não é. E se a pessoa, por mais que, assim, ah, me faz um favor, não coloca, que eu não tô legal, o momento não tá fácil, assim. Patrícia, tô dizendo do Vitor, não. Tô dizendo de uma forma geral. Patrícia Poeta se nega a tirar foto. Patrícia Poeta proíbe que postem as fotos. Concordo? Concordo. Isso não ia soar muito negativo pra ela? Ia ficar ruim também. Mas tem duas coisas, rapidinho. A primeira, assim, é do meu coração, né? Eu gosto muito da Patrícia. Aí tudo vai passar, tudo na vida passa, pro bem e pro mal. Agora uma outra questão pra dar uma apimentada. Aqui nos bastidores a gente tem umas reuniões...